Eu quero cumprimentar ao presidente desse poder legislativo, deputado, é o vereador, ainda não, quem sabe um dia, né, Daldin, deputado também, mas ao vereador, presidente do legislativo municipal, Zilioto Daldin, estender os meus cumprimentos a todos os vereadores desta Câmara, estender os meus cumprimentos também a todos os visitantes, as autoridades aqui já mencionadas pelo doutor André, e de maneira especial também cumprimentar ao doutor André e parabenizá-lo por essa conquista, como o senhor mesmo colocou, essa terra ali conquistou, né, e o senhor também conquistou as pessoas dessa terra. Eu me lembro que quando o doutor assumiu a delegacia, eu estive lá, junto com o nosso vice-prefeito, com o Jair Brunhago, e nós estávamos com a delegacia coberta com lona, e chovendo dentro, e uma série de problemas que tinham que ser resolvidos lá. E você, com muita habilidade, foi envolvendo a sociedade, o município, as faculdades, levou um pessoal lá para ver a questão das paredes, da tinta, como pintar, enfim, e se mostrou um excelente gestor frente à delegacia. Então, me lembro da questão das inovações, as marmitas, né, que você nos colocou. Nós tivemos uma parceria junto com o Judiciário também, no que se refere à questão do solário, que ainda deixa a desejar, mas a Prefeitura foi lá e bancou ao ver aquelas pessoas que estavam lá presas, brancas, como uma folha de papel sulfite, né, por mais que seja uma pessoa que cometeu delitos e crimes, mas pelo menos o direito, né, à saúde, à questão do sol. Então, fomos parceiros juntos lá nessa caminhada. Mas é claro que tudo conquistado, né, pelo seu trabalho frente à delegacia e esse envolvimento teu com a sociedade como um todo. Então, a nossa gratidão por esse trabalho teu realizado, né, E tenho certeza que nós estamos acompanhando agora a evolução e o Estado mandou duas pessoas muito boas e competentes também, como o doutor Douglas e a doutora Tatiane, que estão fazendo um belo trabalho. Estamos aí na luta já na Delegacia da Mulher. Agora foi conseguido a casa junto ao Judiciário, uma casa ali na Rua Ipiranga, que era do Poder Judiciário, foi passado para o município, já estamos reformando essa casa, né, e teremos aí a Delegacia da Mulher naquele espaço que não vai ser necessário nenhum aluguel, um espaço próprio, né, que foi cedido então para o município. Então, que bom que as instituições estão funcionando, que bom que as instituições estão com pessoas sérias e com vontade de trabalhar e comprometidas com o trabalho. Eu acho que um dos grandes problemas nosso é o engavetamento, é o corpo mole, aquilo que você colocou, às vezes as pessoas vão para um lugar, daí empurra para outro lugar. Recentemente passou um filme ilustrando um pouco isso de um estrangeiro num aeroporto, não sei se vocês já viram esse filme, mas o coitado ficou meses dentro do aeroporto e ninguém, era um jogo de empurra de um lado para o outro. E eu acho que nós que ocupamos um cargo público, seja ele um cargo eletivo, eleito pela comunidade, ou um cargo como um servidor público, nós temos que ter na mente que os recursos que nós estamos administrando, o recurso que é pago a nós, os servidores, enfim, é um recurso público e que ele tem que ser bem aplicado, que ele tem que ser valorizado, que ele tem que retornar para a comunidade, que nós temos que fazer um trabalho extraordinário no sentido de retornar isso para a comunidade, de não fazer o corpo mole. Eu vejo, a gente tem acompanhado agora, recentemente, a maior imigração pós-guerra que está ocorrendo nesse momento na Europa. E todo dia a gente vê cenas horríveis. Hoje de manhã mesmo, tinha uma criança com salva-vida, uma criança pequenininha, a gente que tem filho e quem foi pai sabe, quem é mãe sabe, uma criança boiando na água numa balsa daquela que flutuou. Recentemente, um pai embrulhado com um papel de alumínio, tremendo o tempo todo, e uma criança no peito agarrada nele. O outro fugindo e a repórter passando o pé para cair ali no chão, derrubando. Aquilo é o cúmulo, já é o nível mais triste que um ser humano pode chegar. Então, essas atitudes que eu tenho visto recentemente na televisão, têm-me dado coragem e incentivo para que a gente enfrente as coisas que temos que enfrentar aqui. Porque os problemas aqui ficam muito pequenos perto de um problema desse. E a gente começa a se perguntar, será que nós estamos fazendo a nossa parte com o recurso público? Estamos evitando os desperdícios? Estamos tentando evitar a roubalheira? Estamos denunciando, abrindo os olhos para as coisas que estão erradas? Porque, no fundo, somos também um pouco culpados por aquilo que está acontecendo, aquele mundo que está acontecendo da imigração e do sofrimento daquele povo. Porque o mundo é globalizado. Então, as nações, todos nós somos um pouco culpados em relação a tudo aquilo que está acontecendo lá. Então, que aquelas cenas, que aquelas dificuldades que aquele povo está passando, que sirva de reflexão para nós e que cada um coloque dentro de si, principalmente quem ocupa um cargo público, que eu também estou sendo, se eu estou fazendo o corpo mole, se eu não estou zelando pela questão pública, eu também sou um pouco culpado pelo sofrimento daquela população, daqueles imigrantes que sofrem o caos e sentem na pele aos milhares, aos milhões que invadem a Europa. Então, que a gente possa, a partir dessa fala do doutor André, cada um fazer a sua parte dentro da área pública. É claro que nós, eu como chefe do Executivo, e já passei pelo Executivo duas vezes e pelo Legislativo, nós sabemos que nós não temos como dar conta do processo como um todo. Os municípios ficam com 16 pontos, alguma coisa, quase 17% da receita total que é arrecadada no país, apenas 16,5% ficam nos municípios. Então, nós temos limitações de recurso. É como a vida das pessoas, a vida das pessoas, a gente pode chegar e dizer, pô, mas você está morando nessa casa, por que não comprou uma casa na área central? Por que não comprou um carro? Porque não tem dinheiro. E o município também não tem dinheiro para fazer todas as demandas. Nós podemos fazer algumas coisas e fazer, dentro do cobertor pequeno, que se puxa para um lado e descobre o outro, fazer algumas coisas para a gente fazer corretamente, fazer de forma idônea, e não deixar que se desperdice, que se jogue fora o recurso. Isso a gente pode fazer. Agora, resolver todos os problemas? Não, isso é demagogo dizer que a gente possa resolver todos os problemas que uma cidade tem. Provavelmente, dentro da delegacia, dentro do fórum, dentro da Câmara de Vereadores, isso se repete. Há limitações de pessoas, limitações de investigadores, limitações de espaço físico, limitações de viatura, mas, dentro desse possível, que bom que nós temos pessoas à frente do comando de vários órgãos aqui na nossa cidade. Falava agora, esses dias, no aniversário da polícia militar, do capitão Golemba também, que foi uma bela aquisição, que veio recentemente para cá, um belo trabalho, está conquistando todo mundo e está trabalhando com vontade, com ânimo, integrado com a sociedade. Então, que bom que nós temos pessoas com esse perfil à frente das nossas instituições. Agora, é claro que não é possível resolver tudo, mas vamos fazer o possível. Isso que é importante, que a gente se dedique, que a gente lute para que a gente possa fazer aquilo que realmente é possível. Então, doutor André, parabéns por essa conquista. Tenho certeza que o doutor Douglas, quando for sair um dia daqui, também será homenageado dessa forma, porque a sociedade reconhece o belo trabalho que nós temos aqui da Polícia Civil, dos delegados, que tanto o doutor André, que passou aqui, como os atuais, e do esforço que todo mundo faz para tocar as suas instituições, tanto aqui na Câmara, como lá na Prefeitura. É isso que é importante, nós termos a missão, a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte. Parabéns e sucesso. E parabéns ao Legislativo também por essa conquista. O Legislativo, eu não tenho participado muito das reuniões aqui, só em momentos como esse ou algum outro momento, mas é importante que o Legislativo faça o debate. É a casa do povo, é onde as discussões têm que ocorrer, e isso dá liberdade também, não gosto de constrangir, eu acho que é importante que a Câmara siga o seu caminho, faça as suas discussões, participe, discuta. É a casa onde o povo vem apresentar as suas indicações, que é legítimo, é importante, é verdadeiro, é bom que isso ocorra. É a casa do povo. Então, parabéns a vocês também por lembrar por pessoas boas que a gente, às vezes, é muito afinado para tecer as críticas, mas para lembrar das coisas boas, às vezes, a gente não lembra. A gente passa só a fazer as críticas que são destrutivas, muitas vezes, algumas são boas, mas é mais fácil criticar do que também elogiar. Então, parabéns à Câmara por essa iniciativa de lembrar esse trabalho belo também que foi feito aqui junto à Delegacia. Sucesso, vida longa para você frente à Polícia Civil e continue conquistando reconhecimentos como esse. Muito obrigado a todos.